Já que o objetivo comum é um futuro melhor, mais justo e com leis que funcionem e nos protejam, que tal falarmos um pouquinho sobre o nosso país? São muitas as polêmicas, por exemplo, essa que envolve agora a redução da maioridade penal, que o assunto está fervendo, levanta questões importantíssimas e pesadas. E além disso, são incontáveis indagações sobre processos morosos, sobre sistema legislativo, judiciário, o que será que está mudando para melhor? Quem nos dá a honra da sua presença e nos atualiza sobre esses e outros assuntos é esse gabaritado profissional que integra inúmeras academias, entre elas a Academia Brasileira de Educação, a Academia Paulista de Letras, da qual já foi presidente de 2007 até 2010 e hoje é segundo secretário. Como eu o conheço, eu vou dizer, esse é um grande brasileiro. E eu quero que vocês recebam o desembargador José Renato Nalini. Obrigado, querido, por ter vindo. Não precisa se levantar. Como não. Muito obrigado, viu? Vamos falar do nosso país, como a gente está falando agora em off aí. Meu Deus do céu. Bom, desembargador, não tem como não mencionarmos hoje essa história da redução da maioridade penal, que está na boca de todo mundo. E me parece que agora o governo, os deputados e a OAB estão contestando, né? Ou vão contestar a idade penal no STF. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Eu sempre me posicionei, Rony, contra esse equívoco. Eu acho que é um equívoco, porque nós estamos tentando combater um efeito sem combater as causas, né? Eu acho que a sociedade precisaria fazer um exame de consciência e dizer por que é que nós estamos produzindo crianças infratoras, crianças que praticam homicídio e reduzir a maioridade penal não vai resolver o problema. Daqui a alguns anos nós vamos baixar para 14, depois para 12, não é? Porque a sociedade hoje é outra. A criança já nasce plugada, já nasce acessando as redes sociais. Qualquer bebê sabe mexer nos computadores, nos iPhones, não é? Então, nós estamos sofrendo as consequências de um esgarçamento da família, da escola, da igreja e da sociedade mesma, não é? Como dizia há pouco, todos nós acordamos para os direitos, queremos usufruir direitos e ninguém quer ter responsabilidades, deveres, obrigações, não é? Exatamente. E essa coisa agora, essa sacudida, como nós estávamos conversando agora em off, é boa para tirar o nosso povo dessa letargia, dessa zona de conforto, como foi o seu texto, é preciso que se acorde para certa realidade. Enfim, vamos falar da maioridade penal. A partir de agora, como é que segue essa votação da proposta? Bem, eu acredito que ela deva ser contestada no Supremo depois de aprovada e não podemos fazer prognósticos, né? Eu tenho, assim, um feeling de que o Supremo com a atual composição são julgadores sensíveis, muito ligados ao que há de mais moderno. Vários dos nossos ministros estudaram nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. Então, eles sabem que é um equívoco, não é? Nós estamos respondendo a uma sociedade sequiosa por aumentar as penas, por multiplicar os presídios, não é? Por ser mais severa a justiça em relação aos infratores, mas não cuida de prevenir. Nós precisamos, sim, cuidar da precaução, da prevenção e não da punição. Se a punição resolvesse, nós já temos penas muito severas. Qualquer lei que é editada no país traz um tipo penal novo. Então, nós estamos multiplicando os crimes, mas também multiplicando os presídios, não é? Já estamos passando para terceiro lugar no ranking de quem mais prende. Já passamos a Índia, não é? E isso não é bom. Até porque, no plano teórico, o nosso sistema carcerário é perfeito, né? É gradual, primeiro a reclusão, muito baseado no direito canônico até, Por que nós chamamos de penitenciária? Porque é uma penitência. Então, aquela reclusão inicial para a pessoa se arrepender, depois o remorso, depois o propósito de não mais delinquir, depois a reinserção gradual no meio social. Quando nós entregássemos o indivíduo, o egresso para a sociedade, ele já estaria recuperado. Mas não é isso que acontece. Então, se nós temos um problema grande de desemprego em relação a pessoas que não têm antecedentes criminais, quem é que vai cuidar do preso, não é? Daquele que saiu, tem condenações. Algumas poucas empresas que fazem isso, elas escondem, elas não acham que seja um bom marketing divulgar que elas estão dando chance para preso, não é? Então, eu acho que isso é uma questão cultural. Nós precisamos fazer uma reflexão séria. O que é que nós queremos no nosso país? Vamos transformar esse país num grande presídio? O Estado de São Paulo, Rony, já é um campeão das prisões. Não temos a metade da população brasileira, mas temos quase metade dos presídios, do número de presidiários. E como nós tivemos, assim, um avanço da cana-de-açúcar naqueles anos do milagre do etanol, até nós brincamos. Há muita cana e cana. Cana vegetal e cana cadeia. O Estado de São Paulo está todo assim. 187 presídios. Quase todos eles com excesso de população. E isso custa caro. É mais barato ter uma escola do que ter um presídio, do que fazer funcionar um presídio. Essa é a grande reflexão. Não é? É. Eu acho que isso, todos são chamados a refletir sobre isso. Não é só o governo. Nós estamos naquela mentalidade de exigir tudo. Então o governo tem que prover todas as necessidades. Não é assim, essa coisa patriarcal já... Já foi. Há um espaço para isso, claro. Agora uma coisa muito interessante. Para não falar muita bobagem aqui, eu tive que estudar, não o seu ofício de desembargador, mas de tribunais. Meu Deus do céu, o Tribunal de Justiça maior do mundo é aquele que o desembargador da linha preside. É um absurdo. Eu disse, eu não queria estar na pele dele de jeito nenhum. Presta atenção nos números que eu marquei aqui para não errar. 360 desembargadores, 25 milhões de processos, 2 mil juízes, 23 mil novas ações por dia. Gente, como é que é lidar com tudo isso, com o sistema judiciário, já tendo a fama de moroso, lento demais, mas com 23 mil novas ações por dia? É, esse gigantismo, Rony, ele reflete aquele anseio da população, principalmente depois da Constituição de 88, que escancarou as portas da justiça. Então, o acesso à justiça está muito facilitado. Difícil é encontrar saída, não é? Porque nós temos um sistema que eu acho muito sofisticado. Nós temos cinco justiças, duas comuns, uma estadual federal, depois uma trabalhista, uma eleitoral e outra criminal militar. Depois, nós temos quatro instâncias. Começa o processo no juiz de primeiro grau, passa pelo tribunal, na justiça comum, vai para o STJ, pode chegar ao Supremo. E tudo isso com mais de 50 modalidades recursais. Você pode recorrer de tudo. Então, os processos não chegam ao final. Ainda quando eles têm uma decisão, a decisão termina com a ação judicial, termina com o processo, pode nem enfrentar o conflito. Então, o gigantismo, ele atua contra a eficiência da justiça. E é por isso que, durante a nossa gestão, nós estamos chamando a sociedade para adotar alternativas, para fazer conciliação, negociação, mediação, para as pessoas conversarem, assumirem um protagonismo. Há questões pequenas, repetitivas, que não precisam ser levadas à apreciação de um juiz. Claro. Esse tribunal de pequenas causas não resolveu esse problema? O tribunal de pequenas causas foi uma invenção maravilhosa. Só que, em lugar dos juizados contaminarem a justiça convencional, a justiça comum, com os seus princípios de oralidade, singeleza, preferência pela conciliação, houve o contrário. Eles se contaminaram da nossa lentidão. Então, hoje você tem nos juizados pautas longas, as audiências daqui a dois, três anos. Isso não adianta. Mas nós temos uma outra coisa muito boa aqui em São Paulo, que são os SEJUS, que são os Centros Judiciais de Solução de Conflito e Cidadania. Eles funcionam de uma forma bem informal, flexível, pouco rígida. Estão funcionando em universidades, em igrejas, até em fóruns, mas são conciliações pré-processuais. E isso tem funcionado muito. Nós percebemos que um SEJUS pode substituir sete varas cíveis ou dez varas de família. As pequenas questões, elas são ali resolvidas como nós estamos conversando. Não é muito melhor olho no olho, sem formalismo, sem aquela linguagem juridiquês que ninguém entende. É verdade, é verdade. Então, se as pessoas percebessem isso, e nós precisamos mudar a formação jurídica, né, Rony? Que nós temos muita faculdade de direito, mais do que a soma de todas as outras do restante do mundo. Não é possível isso, não é? Isso é muita gente. A qualidade não deve ser. Não. E se o direito é bom, que as pessoas aprendam para resolver seus problemas e ser saudável, não é bom que a juventude pense que depois de cursar uma faculdade de direito, terá todas as portas abertas para vencer na vida, né? Não é assim. Então, nós vamos criando uma legião de desalentados, de pessoas desanimadas, que fizeram o curso de direito e depois não vai adiantar para nada. Continua fazendo aquilo que fazia, não é? Tem que ter vocação e talento, para qualquer atividade, fundamentalmente é claro. Você precisa fazer com paixão, como você faz o seu programa. Lógico, adoro isso aqui, adoro. Não estou brincando, eu estou aqui me divertindo, estou conversando com um amigo que eu admiro e respeito. Aliás, amigo Paulo Bonfim, mandou um grande, você sabe que ele é meu chefe de gabinete. Eu sei, sei. Paulo Bonfim, meu querido irmão, um beijo para você. Sei que está nos assistindo agora, porque você está aqui com seus dois amigos. Deus abençoe você, meu velho. E estou esperando para aquele almoço que você já me deu cano três vezes. De qualquer maneira, fica meu beijo aqui para você, querido. Obrigado, Paulinho, pelo teu carinho, viu? Pelo teu amigo. Agora vai ficar tudo digitalizado, nem 100% digitalizado. Isso é um grande passo, alguma coisa audaciosa, corajosa, porque será o primeiro tribunal do mundo inteiramente informatizado. Isso demandou um investimento vultoso. O povo de São Paulo está, num período difícil, investindo bastante, porque é o orçamento do Estado. Mas nós teremos a capacitação de 44 mil pessoas e acompanhamos pelo implantômetro a cada dia o progresso. Até dezembro não entra mais papel no tribunal. Depois do texto desse grande brasileiro, querido amigo e que preside hoje o maior de todos os tribunais do planeta, que é o desembargador José Renato Nalini, a quem eu agradeço muito por estar conosco aqui. Leve meu abraço, meu carinho. Obrigado. Obrigado por aquele teu bilhete tão carinhoso. Eu guardei, guardei. Está comigo até hoje. Obrigado, querido amigo. Volte sempre. Muito obrigado. E olha, muito sucesso na sua administração. Não é brincadeira, não. Obrigado. Dois mil juízes. Vinte e três mil por dia. Ninguém aguenta. Obrigado, querido. Eu que agradeço.